Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Giovanni Piatti. Hoje eu vou fazer uma comparação entre um assunto que já me gerou bastante dúvida, que é a diferença entre o timbre de um captador P90 e um single coil. Essencialmente, o P90 na verdade é também um single coil, por conta do fato de que ele tem uma única bobina, porém a construção dos dois captadores é bastante diferente. No caso do P90 ele tem um emã em barra, assim como a maioria dos captadores da Gibson. Na verdade todos, se eu não me engano. E no caso do single coil, eles tem os polos imantados, então tem uma área magnética bem menor do que os P90, isso acaba gerando bastante diferença no timbre. Fora isso, a resistência deles também é diferente. Os P90 costumam ficar ali por volta dos 8K a 9K, sendo que o single, pelo menos os vintage, ficam entre 6K e 7K, mais ou menos, mais um ponto que gera bastante diferença. E por último tem os fios também. Isso já varia bastante, mas os mais comuns usados ali nos captadores da Fender e nos single coil de outra marca também são os Formvair, o Plain Anamel e o Polisol. No caso do P90 eles usam também o Plain Anamel e o Polisol. Eu acho que o Formvair especificamente não é tão comum. De qualquer forma, juntando isso com todas as outras diferenças, o timbre acaba sendo bastante diferente no geral. Eu sei que, obviamente, não dá para comparar diretamente uma Stratocaster com uma SG, as duas têm construções diferentes, madeiras diferentes, peças diferentes, mas a ideia aqui não é fazer nada muito científico. Obviamente, todas essas características vão influenciar na diferença de timbre também, mas a ideia é mais dar uma noção do timbre de cada captador, por mais que uma guitarra tenha um pouco mais de agudos, um pouco mais de grado, enfim, por conta da madeira e tudo mais, ainda assim dá para ter uma ideia de como soa cada um dos captadores. Vamos para o teste prático agora e no final eu conto o que eu achei e com todos os detalhes também sobre a diferença de cada um deles. Abertura 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 Vamos lá. Bom, vocês ouviram agora o teste prático aqui com as duas guitarras comparando o P90 e o single coil, pessoalmente eu acho que os dois são ótimos captadores, não é o caso de dizer se algum deles é melhor ou pior de forma alguma, eles são apenas diferentes, na minha opinião, o P90 talvez tenha um timbre um pouco mais complexo, se a gente disser que ele é um meio termo entre o single coil e o humbucker, seria uma ótima explicação, já que ele tem um certo corpo ali no timbre, ele tem bastante grave, bastante médio, pelo menos em comparação com o single coil, mas ao mesmo tempo ele tem muito mais claridade, muito mais definição do que um humbucker comum e ele também traz um pouco do instalado ali do single coil, o que acaba sendo bem legal, um pouco dos dois mundos em um único captador. No caso da Fender, ele obviamente tem muito mais destacado essa questão do timbre instalado e tudo mais, tem muito mais agudos, é um captador muito mais aberto, não diria que é um captador com timbre magro de forma alguma, mas ainda assim falta um pouco de corpo e talvez um pouco de ganho dependendo do que se for tocar. No fim das contas, o que realmente vai importar é o estilo que o guitarrista toca, a forma como ele toca, o timbre que ele deseja atingir, mas são ótimos captadores, cada um dentro da sua aplicação e do seu estilo. Por hoje é só, deixa aqui nos comentários o que você achou da comparação, se você prefere o single coil ou se você prefere o P90 e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!